Aceituna da Sapa, em Brasil, São Paulo. Aceituna chileira. Aceituna chileira. Salame. Marquita, has visto lo que encontramos ahí? Que encontraste, Marquita? Aceitunas chileiras azapeñas. Que buena, no? Que te parece? Espectacular, no? Alineadita. Que bonito, no? Mercado Central de São Paulo Municipal. Que te parece? Do you know the time? La hora? Bye-bye.